Fala galera, aqui é o Gilson Zirad e DJ Adilson, como sempre Yuri lá atrás. Ó, tô andando com o Yuri Rádio, hein? Quem diria. Nós estamos aqui de fronte ao Empório Nude. De fronte? De frente. Nude Wiggy. Aqui é próximo Shopping Center Pirituba, próximo a Cabadão Pereira. Em Pirituba, Cabadão Pereira, de frente aqui, o Ateliê da Maria. É isso aí. Mais uma tour aqui, hoje é uma quarta-feira. Que dia que é hoje? 21, Yuri? Quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. 2020. É isso aí, gente. Uma paradinha aqui básica, vou mostrar a região pra você. E vamos que vamos. Mais uma paradinha aqui em São Paulo. Dá um visu na região. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.